A tradição da Sexta-feira Santa está mantida na cidade de Arraial do Cabo. Mesmo sob forte chuva, moradores e turistas puderam acompanhar de perto a encenação da Paixão de Cristo. A peça teatral que conta a história da morte e ressurreição de Cristo é um dos principais eventos da cidade e contou com um público de aproximadamente 8 mil pessoas. Em 2023, o espetáculo completa 27 anos e conta com seis palcos diferentes que recriam templos e palácios com mais de 2 mil anos de história, capaz de atrair novos e antigos frequentadores nas ruas da cidade. Eu sempre acompanho, todos os anos eu estou aqui em Arraial do Cabo para acompanhar e acho muito emocionante esse evento, falar sobre esse dia tão importante para todos que acompanham e tenham uma religião. É um sonho que eu tinha e consegui realizar ele hoje, depois de muitos e muitos anos, tentando ver a Paixão de Cristo. É maravilhoso, é assim, diferente, nunca vi algo igual. É incrível, muito, muito, muito lindo. Mas para além do espetáculo artístico, o público aqui de Arraial do Cabo também pôde acompanhar uma importante mensagem de fé e esperança. Essa peça nossa, essa encenação tem 27 anos, né? Então a gente tenta levar o amor de Deus, a fé, através do teatro, né? Então tantas pessoas se convertem por música, palestra, muitas pessoas também se convertem pelo teatro, porque através do teatro você vê o que o próprio Cristo passou por cada um de nós. Então, assim, o nosso objetivo é alcançar o máximo de pessoas possível para conhecer a história verdadeira da salvação, aquilo que Cristo fez por nós. E para a gente é muito gratificante, porque é muito trabalho para colocar essa encenação na rua. A gente que faz o teatro também somos nós que montamos. E a gratificação nossa é ver esse público encantado, com o espetáculo, e ter atingido vários corações. É isso que importa para nós. E a gratificação nossa é ver esse público encantado,